Queridos companheiros e queridas companheiras, Nesse dia 10 de fevereiro, estamos completando 36 anos de vida de história do partido mais importante da política brasileira. Foi o partido que deu vez e voz ao trabalhador. Foi o partido que, pela primeira vez, tirou o trabalhador de quadruvante e colocou o trabalhador como protagonista, como artista principal. Foi o partido que mais inovou na política brasileira a partir da eleição das primeiras prefeituras nossas quando nós criamos o orçamento participativo. Ou seja, o povo passou a decidir o orçamento de cada município. Isso foi uma revolução. Foi o partido que, certamente, mais fez política social na história desse país. E, por isso, também é o partido que vive sempre enfrentando os adversários, dos conservadores, que não aceitam o jeito petista de governar. Eu penso que seria importante que as pessoas fizessem uma reflexão do que esse partido já fez pelo Brasil. Tem importância de fazer com que os trabalhadores, um operário de fábrica, um tecelão, um vidreiro, um químico, um camponês, um cortador de cana, um seringueiro, um pescador, gente que jamais tinha pensado em participar da vida política. De repente, essas pessoas participaram da vida política. Se elegeram vereadores, se elegeram deputados, se elegeram prefeitos. E isso incomoda, porque a parte mais pobre da população, a parte mais humilde da população, ocupando um papel de protagonismo que não existia antes. Afinal de contas, nós só existíamos para bater palmas. Nunca para sermos aplaudidos. E certamente, nesses 36 anos, esse partido mudou muito a história do nosso Brasil. É certo que não fizemos tudo o que tínhamos que fazer. É certo que cometemos erros, e quem comete erros paga pelos erros que cometeu. É certo que um partido que tem a quantidade de filiados que tem o PT, tem gente mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. E a grande coisa do PT foi a convivência democrática na diversidade. O PT não é uma seite em que todo mundo tem que pensar a mesma coisa, comer a mesma coisa, andar pelo mesmo caminho. O PT é um partido político plural, que cada um pensa do jeito que quer pensar. E cada um, depois de pensar o que bem entender, se subordina a decisões coletivas nos fóruns que o partido desistir. 36 anos de história. 36 anos de luta. 36 anos de construção. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Criado por você. Criado por mim. Criado pelo povo brasileiro. Que se Deus quiser, apesar de toda a diversidade momentânea, ainda vai continuar sendo o grande partido da história desse país. Parabéns ao PT. E parabéns a vocês, que ajudam a fortalecer a ideia, sabe, da organização partidária. Porque sem partido não existe, na verdade, democracia. Não existe pluralidade. E o PT é a melhor marca disso no Brasil. Um abraço. E vamos torcer para, quando estivermos comemorando 37 anos, estejamos mais fortes do que estamos hoje. Um abraço.